Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Nós estamos acompanhando ao vivo, direto, do auditório do Instituto Nacional dos Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, em Brasília. Vamos acompanhar um quebra-queixe. Transcorreu com absoluta tranquilidade e eu acho que a aplicação em dois domingos garantiu um maior conforto para os estudantes de todo o país e tendo uma aprovação considerável com relação a todos que participaram do Enem em 2017. A mudança, você falou, a única mudança esse ano vai ser em relação a essa avaliação. É uma decisão tomada que os estudantes que tiveram direito à gratuidade no ano de 2017 e não apresentaram ou apresentarem uma justificativa plausível de, por exemplo, doença, eles perderão o direito à gratuidade no próximo ano, porque a prova custa caro e evidentemente não dá para você assegurar ano após ano a gratuidade para estudantes que não comparecem à aplicação do exame. Com relação aos alunos que aplicaram para o INSEJA 2017, eles terão direito, desde que cumpram o requisito daquela nota mínima, a gratuidade na aplicação do Enem 2018, o que é um estímulo a mais justamente para aqueles que obtiverem a certificação de conclusão do ensino médio, para que eles possam aplicar para o Enem buscando uma vaga em uma universidade pública ou privada do país. Qual a avaliação sobre os 32% de abstenção? A abstenção, ela se situou basicamente no histórico para o Enem. Medidas complementares que estão sendo adotadas, eu creio que elas ajudarão a diminuição no médio e longo prazo do índice ainda elevado de abstenção que existe no Brasil. Eu volto a insistir que o patamar histórico sempre se situou na casa dos 30% e evidentemente cabe ao governo e ao MEC e INEP apresentarem medidas que possam sanear esse tipo de situação. Porque alguém que se inscreve para o Enem e não comparece, na prática está desperdiçando recursos públicos, que cada aplicação significa um custo individual de R$ 87. Você já tem uma avaliação desses ausentes? Que percentual é de gratuidade? Do total daqueles que obtiveram gratuidade, a gente tem 38% daqueles sem que comparecessem ao Enem em 2017. Ou seja, do total de inscritos, a parcela relativa aos que tiveram acesso à gratuidade, 38% não compareceram à aplicação do Enem neste ano de 2017. E aí, o senhor acha que com essa medida, para o ano que vem, isso deve cair? Eu creio que para 2018, como aqueles que porventura não apresentarem justificativa aceitável e plausível, eles terão eliminado a possibilidade de ter direito novamente à gratuidade, já que não compareceram no ano de 2017. Obrigado. Você acompanhou ao vivo a entrevista do ministro da Educação, Mendonça Filho, aos jornalistas após coletiva de imprensa, sobre o Enem 2017, realizado hoje. Nós ficamos por aqui. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.